MÚSICA 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 Fala galera, apaixonados por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car Galera, estamos num evento aqui no Garage 55 na Boca, em São Paulo muito legal tá tendo vários eventos ocorrendo ao mesmo tempo, tem patins tem cosplay quem gosta de cosplay? tem miniaturas Diecast, evento da Diecast evento da Honda galera, os carros tunados muito legal, a gente vai estar filmando aqui mostrando pra vocês e agradecer muito desde já de antemão a galera, deixa eu olhar aqui da HCZL que até permitiu o nosso astro tá aqui nesse evento porque quem tá fazendo não é o Garage 55 e sim a galera aqui né eles permitiu a gente colocar o astro aqui dentro tá filmando e eu vou mostrar pra vocês aqui esse mega evento tá muito legal acompanha aí não esquece de deixar aquele like compartilhar o vídeo comentar que é muito importante o engajamento do canal galera e desde já tem bastante famosos aqui em carros até que já foi filmado pela galera aí grande do YouTube e desde já galera agradecer a todos obrigado por todo o carinho tem um apoio aí e você que é novo no canal venho visitar faça um tour tem muita coisa legal aí tem playlist do nosso projeto do astro, do touro tem bastante coisa bacana olha a sonzeira que tá aqui tem bastante coisa bacana aqui galera bora lá ver esses belos carros eu creio que vocês vão gostar muito desde já já vão mostrar um ronda aqui muito legal olha só galera bonita essa cor né galera tem muito ronda top aqui olha esse outro ronda civic aqui também olha só que legal rapaziada tá bom aqui no som hein tem um golzinho sinistro aqui clique quem é do instagram já viu essas fotos você tá maluco que coisa sinistra né galera olha esses aqui que legal e aí 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 conversível né, muito top, olha o Opalão, tem que ter o Opalão também né, GM também tem muito top esse Opalão né galera, fala a verdade, sensacional, deixa eu ficar aqui para a luz né, porque se não fica escuro para vocês aqui, tá muito bacana aqui galera, muito carro top, e olha só, tem tudo a ver com o nosso canal né, tem muito carro e muito miniaturas, de lojinhas de miniatura nesse evento, então assim, perfeito para o nosso canal né, na verdade, miniaturas e carros, o que tudo tem aqui, miniaturas e carros nesse evento aqui do Garage 55, bora lá ver mais coisa galera! Malinha, bala né, bala, bala, só da GM, olha só que legal galera, o saco! só as ponteirona hein, um dia a gente chega lá, a gente coloca no nosso também, e o nosso é humilde aqui né garoto? exercício de Bem top, é isso aí, vou mostrar mais coisas bacanas aqui pra vocês, tem muita coisa legal aqui galera, pute aí, não sai daí não. Sandero RS, galera, não vou poder ficar falando muito aqui, porque tá muito barulho, muito som, então infelizmente eu vou estar mais mostrando do que eu estar conversando com vocês, tá? Tchau, tchau. Essa parte aqui é a ala só da galera que tá vendendo miniaturas, olha só que legal. Bastante coisa legal aqui galera, aqui tem dioramas, olha só que legal. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Vou mostrar o cartãozinho aqui no vídeo galera, quem quiser entrar em contato, olha só que legal. Muita coisa pra montar dioramas, muito legal mesmo galera. Olha só que legal. Aí tem vários treços aqui, nota, 3 reais, 4 reais, 2 reais, tá bem variado o preço aqui, tem bastante coisa, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí meu amigo, beleza? Beleza? Esse aqui ninguém conhece, ó. Nem fomos na loja dele. Opa, e aí? Beleza, Leandrão? Olha aí, até o Robertão tá aqui, ó. Galera, tá muito legal isso aqui, muito top mesmo, muitas miniaturas. Galera, que evento, muito bacana, olha só esses carros aqui, que exótico. Galera, muita coisa aqui, tem a galera do cosplay aqui. Vamos ver se eu estou só difundindo pra vocês. Tá muito legal essa galera também. Olha, tem o... O... Tem os Transformers aqui, ó. Vou mover, ó. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. O... 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 Apare... Ó, o Cadillac, co Foundation. Legal. Entendeu? O evento aqui... Deixa eu mostrar pra vocês que eu queria, os cosplays, deixa eu mostrar aqui também os caras do, eu vou ter que colocar outro áudio por causa da modificação, mas olha a galera andando de patins aqui. Bacana né rapaziada, o som aqui tá bombando, deixa eu mostrar a galera que eu queria pra vocês. Então foi muito bom a gente conseguir abrir esse universo, que até não conseguia levar como coisa de doido, como brincadeira, como meio que na temporada da novela. E é importante mudar esse cenário, mudar esse cenário, conseguir escrever notas de vida que passassem nesse filme, que eu tenho um pouco de carozeiro, que eu tenho muito muito bacana galera né, hoje tem vários tipos de eventos aqui galera, tá sensacional. Acho que é isso aí, acho que eu já mostrei tudo pra vocês, deixa eu ver se tem mais alguma coisa ali e já vai tá encerrando. Galera, é isso aí, vou dar um giro aqui, não sei se o vento vai pegar, que tá bastante vento, mas olha que legal a parte de fora aqui, a parte externa né ó. É isso aí galera, vou encerrando por aqui, obrigado a todos, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, não deu pra mim ficar mostrando muita coisa, falando muito devido às músicas né, por causa dos eventos autorais. Mas desde já agradeço a todos, espero que vocês tenham curtido esse vídeo e aguarda aí que tem bastante evento legal aí pra gente tá fazendo. Abraço galera, fiquem com Deus, tchau tchau! Fuuuui! Tchau, tchau!